O Niedson chamou o balanço pelo Paju Zap pra denunciar um problema no tabuleiro do Martins. Se chama o balanço, a gente vai. Então, é pra lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Mônica Amírio. Porque, Mônica, se tem problema, se tem notícia, se a comunidade chama, é pra lá que a gente vai. Então, é com você aí. Se a comunidade chama, a gente vem pra mostrar. Tá? Porque esse buraco, olha só, ele é fundo, ele é grande, tá cheio de água. Não é nem porque choveu. Tá cheio de água porque o esgoto, até pedi pro Pereirinha pra gente sair, se a gente consegue mostrar aqui. O esgoto de todas as casas, não tem esgotamento sanitário, tá? Aqui na região. Então, o esgoto já sai direto na rua e essa água vem direto pra esse buraco. Já tá mais de um mês aqui, os moradores já não sabem mais o que faz. Porque o carro pra passar por aqui é com dificuldade. A rua é estreita, então é só uma mão indo e outra vindo. Então, quando os carros... Essa rua aqui também passa muito veículo. Então, quando o carro vem, faz aquele esquema natural de para e siga. O Niedson chamou o balanço e a gente veio pra mostrar. Niedson, essa situação aqui, os moradores já não sabem mais o que fazem, né? Porque quando o carro passa, arrisca quebrar, joga pedra na porta das casas, é um transtorno. É verdade. São cenas lamentáveis como essa que a gente vem passando constantemente, não só aqui na área do Tabuleiro, como o Grande Maceió, na questão desses buracos. E o grande problema é o vazamento de água potável. Então, a gente tem sérios problemas aqui na nossa capital e principalmente aqui no Tabuleiro. E a gente constantemente pede o apelo a vocês da imprensa, ao balanço geral, pra mostrar, ver se a Prefeitura Municipal do Marcel faz alguma coisa urgente, porque são problemas que vêm acontecendo constantemente. 20 dias, fica passando 30 dias, a gente liga e nada é feito. Então, a gente apela pra vocês da imprensa. Vocês já estão reclamando, isso aqui já está há um mês. Como é que começou? Foi alguma obra ou o buraco foi conta de erosão mesmo? Como é que começou esse buraco? Não, geralmente começa com um pequeno buraco, né? Mas todos os casos da Prefeitura Municipal do Marcel demoram a vir resolver o problema, aí fica nessa situação. Ontem o motociclista caiu aí, graças a Deus ele não sofreu um dano maior, né? Só danos materiais, mas quem vai pagar essa conta? E aproveitando a audiência do seu programa, Douglas, também na caixão de iluminação pública aqui na região. Não só aqui na Rua Leão, na Rua Santa Amália, na Rua da Floresta. Aqui está uma escuridão. Já fizemos, já entramos em contato com a cima e nada é feito. Aqui são candeeiros na rua aqui, na região. E, Edson, obrigado por chamar o balanço até aqui pra gente mostrar. E, ó, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, tá, gente? É que a chuva começou a cair muito forte agora. A gente está embaixo de uma coberta de alumínio. Por isso esse barulho todo, Douglas. Aí a gente teve que se abrigar aqui. Mas, como você mesmo viu, buraco, é uma série de problemas aqui no tabuleiro do Martins, aqui na Rua Leão e também nas ruas que estão em volta. Aqui é esse buraco, o esgotamento sanitário que corre na rua, sai saindo das casas. A gente estava aqui agora e a gente viu quando começou a sair do cano o esgoto da casa. E também, como o Edson acabou de falar, uma outra moradora passou por aqui reclamando também, dizendo que o problema da iluminação pública aqui também é muito precário. Agora a gente não vai conseguir mostrar, claro, mas ela disse que à noite a luz é muito fraquinha. Aí o que acontece? Assaltos, né? Violência que aumenta. Ou seja, você tem carro, você não pode trafegar porque tem um buraco desse tamanho. Você não consegue trafegar por aqui andando porque tem esgoto, tem mau cheiro, é um cheiro forte. E à noite você não consegue sair de casa porque você corre o risco de ser assaltado. Ou seja, difícil demais viver por aqui, Douglas. E aí, o que os moradores fazem? Pedir adeus, providência, né? E boa vontade do poder público. Porque daqui a pouco, esse buraco, com essa chuva que está caindo lá, que a gente acabou de ver e ouvir o barulho na hora da entrevista da Mônica, esse buraco vai ser coberto. Pena de quem vai passar aí de carro, pena de quem vai passar aí de bicicleta. É bem no cantinho aí, ó, da calçada. Passar de moto, meu amigo, é uma queda. Se você não passa por aí com frequência, não sabe desse buraco, com essa chuva que está caindo, já já a água cobre toda e você não vê. Você vem e passa. É uma queda na certa. Então, cobrar. Uma providência aí da Prefeitura, uma da equipe da Seminfra. Ver a história da BRK, da ligação de esgoto e também cobrar uma providência da CIMA. A assessoria da CIMA, se estiver nos assistindo, quando pode mandar uma equipe aí na Rua Leão, Tabuleiro do Martins e seu entorno, porque o problema é sério, é muito grave. É um combo de problemas. É cobrar da Seminfra, é cobrar da CIMA, que cuida da eliminação pública, e cobrar agora também da BRK, que foi citada aí porque a ligação de esgoto é responsabilidade da BRK. Então, gente, é o poder público fazer a sua parte, porque os moradores já não aguentam mais. Então, o Seminfra, cobrado agora, quando pode mandar, a gente resolve esse problema aí. É ligeiro, não é uma obra monumental, não. Resolve, a gente mostra aqui o problema resolvido. CIMA, as pessoas abordaram lá a nossa repórter, a Mônica Amílio, falaram que à noite é um problema sério, grave, não é fácil passar por aí à noite, e aquilo que a gente sempre fala, um problema de iluminação pública se transforma em um problema de segurança pública, porque os moradores falaram que o número de assalto aí nessa região aumentou, justamente por causa da escuridão. Buraquinho desse, né, inofensivo, é meu amigo, se cobre e você não vê, passa por aí de moto, passa por aí de bicicleta, é cadeirante, passa de cadeira de rodas, é uma queda na certa.